Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Nessa escada, que escândalo de escada. Ou seja, a obra de arte aqui em todos os momentos, né? Não somente nos quadros e obras, mas também no mobiliário, né? É, gente, tem uma paixão aí, a gente gosta. Olha que demais! Pra cozinha, é vazado ou tem vinho? É vazado, mas tá feitinho. Mentira, mas o que é isso, gente? Vocês são muito talentosos demais, eu acho. Abre tudo, abre pra todos os lados. Uma coisa é iluminar o ambiente, outra coisa é transformar a iluminação necessária em arte. E agora a gente acabou de chegar num quarto de hotel. Olha isso, foi a ideia! Hoje nós vamos conhecer a casa do Léo e do Wagner, em São Paulo. Oi, de casa! Oiêêê! Tudo bem? Ai, que legal! Até que enfim, a gente junto! Ei, Wagner! Tudo bem? Gente, eu tô impressionado com essa casa, pelo amor de Deus! Gente, não dá nada olhando pra fora! Que legal e que delícia, gente! Eu queria que vocês estivessem sentindo esse perfume delícia que tá aqui. É incrível! Vamos provar o seu! Olha, gente, demorou, mas deu certo, hein, gente! Por onde que nós vamos começar nessa casa? Ela é toda de concreto? Porque a frente dela é concreto, né? É, também, é. Qual que é a história aqui dessa casa? Então, essa casa não teve arquiteto. Fomos nós que... Vocês são danados, que eu sei que vocês já estão preparando outra coisa juntos. O que vocês estão fazendo? Uma casa com as próprias mãos? Estão fazendo uma casa com as próprias mãos em Atibaia. Olha! No meio do... Essa vai ser de ferro e concreto armado. É mesmo? É mesmo? Vocês estão botando a mão na massa mesmo? Não tem pedreiro, né? Não tem pedreiro. E você vai ter que ir lá pra... Com certeza! Pra mostrar. Aqui, já dá o Instagram pra todo mundo começar a seguir vocês. O meu é arroba leofaria e o do Wagner é... Sem graça. O meu é arroba sem graça? Não, o meu é... Wagner Fernandes. Wagner Fernandes. Oi, gente, olha só. Estamos aqui na casa, né? Nesse super fotógrafo, porque você é fotógrafo de moda. De moda. Maravilhoso. Então, provavelmente, a gente vai ver um tanto de foto linda que nem tá aqui na minha frente. Mas, antes de eu continuar, quero convidar você pra se inscrever aqui no canal. Né, gente? Se inscreve aqui no canal. Aproveita depois pra compartilhar, dá like, etc. E tal também, que é muito importante. E agora, vamos conhecer essa casa desde o início. Começar por essa foto belíssima aqui. Me conta. Essa foto foi a primeira... Eu falo que eu tenho essa foto pra vida, assim. Porque foi a primeira... A primeira editorial que eu fiz internacional, né? Pra uma revista nacional. Foi pra L, Brasil. E essa foto foi em Hong Kong. Ai, que genial. E ela ganhou o prêmio de melhor fotografia de moda do ano, de 2016. Uau, mano. Pelo primeiro agro. Então, é uma foto que eu carrego pra vida. E aí, eu coloquei nesse... Nesse... Tá falando? Que eu vou... Do Masp. Do Masp, é. Mas você conseguiu comprar um especial? Ah, que legal. Fizeram uma edição de 100 e nós comprando. Acho que é 28. Uau. É 28 de 100. Pronto. Agora eu já tenho um novo objeto de desenho. Que legal. E aqui na entrada? Tô vendo que a casa toda também feita de concreto. Vocês que fizeram também? Foi o Wagner que... Você trabalha com arquitetura? Não, não. Ele que fez a mesma parte. Você é bom mesmo, é isso? Eu gosto de manualidades. Que legal. O Wagner fez tudo. Ele que... É mesmo, mano. Foi o Wagner. Isso é um... Uma espécie de cimento queimado, né? Uma... Massa para efeito. Uma textura, exatamente. Que legal. E eu trabalhando. E eu adorei que essa estante aqui, ela virou uma instalação, né? Porque ela parece um... Ela é tão certinha, retinha e cheia, que ela vira quase um quadro, né? É, isso aí nós que desenhamos também. Você desenhou a estante? Vocês desenharam? Desenhamos a estante, a gente pegou mais ou menos as medidas dos livros, para poder ter essa diferença de tamanho, eles ficarem meio encaixados. E o ferro bem fininho mesmo, para ela sumir. Que coisa mais linda. É quase... É, ela fica quase... Então, ela foi feita sob medida, na verdade. E aí, ela flutuou embaixo e em cima, né? E a porta preta, gente, que incrível. E esse espelhão aqui, ele abre? Esse espelhão abre, na verdade, é para esconder o quadro e deixar o relógio. Ah, que legal. Foi feita a gente, olha. O relógio antigo, né? Olha que ideia ótima. Deixa eu ver. Ah, tá. Mas ao invés de você fazer do tamanzinho, vocês fizeram enorme, maravilhoso. Não, muito legal. E esse aqui está escondendo o quê? Esse aqui esconde o barro. Ah, que genial. É, foi para... Porque é uma casa antiga, né? É, a gente chama de chá. E viram cartas. Ou seja, tem solução para tudo, né? Tudo, porque vocês conseguiram esconder o gás aqui e a luz ali. Outra foto linda. Não, muito legal. E agora, gente? Você tem uma jangada preta. Para. Coisa. Esse já era uma paixão, né? A gente gosta muito de... Design, né? É. E gosta de garimpo também, né? Garimpo. Olha aqui, você tem um genaro. Esse genaro comprei num leilão. Nossa. Muita gente conhece também do genaro, é tapeçaria, né? Tapeçaria tem lá. Ah, tem lá também. Que lindo. Aqui, é impressão... É impressão minha ou essa pessoa é mineira? Eu, mineiro. Na verdade. Que legal. O seu ataque não nega. Não nega, né? Aqui, o granulite. Você não fez na mão, né? Não, não. Não, não. A gente contratou. Hoje, a gente presta só atenção nessa escada. Que escândalo de escada. Olha isso. Vocês também desenharam, projetaram ela? Era uma escada normal, né? Uma escada de concreto. Aham. Então, de gavarela foi mantida para cima. Ah, dali para cima ela continuou, você só forrou, né? Só forrou. E aqui fizeram... Gente, vocês são excelentes em design de casas? A gente é metido, né? Metido a inventar. A gente é da nossa cabeça. Que demais. Alguém aí tem dúvida que a casa que eles estão fazendo à mão vai ser incrível? Então, vocês já podem mandar para eles para o Instagram falando, vocês têm que mostrar a casa para o Luque primeiro, não sei o que é. Nós vamos mostrar primeiro para vocês. Nós estamos filmando tudo. Todo o processo, a fundação. No Instagram, o pessoal já vê? Não, ainda não. Ainda não, está tudo sendo guardado. É um documentário, né? Gente, então vamos entrar aqui para dentro, que eu estou vendo outras obras diferentes aqui. Isso aqui são tijolos? São tijolos do... André Zinhato. André Zinhato. Que demais essa obra. Tem uma herança de avô e pai pedreiro. Ele é indígena também. Ele tem um trabalho muito buraco. Como que é o nome dele, rapaz? André Zinhato. Zinhato, que legal. Vem cá. E agora vocês estão vendo, gente, que eles decoraram com obras de arte bem aqui no pote de passagem. E isso ficou muito legal, porque vocês colocaram até atrás do sofá, mas ele marca essa passagem que ela não ficou em vão. O vão? Não ficou em vão. Porque vocês fizeram essa obra aqui, incrível. Essa obra do Coquinha é uma obra muito interessante. Essa foto aqui é de uma imigrante, né? E aí ele comprava um... Quando ele encontrava a imigrante, ele comprava algum acessório que ela tinha na mão. E aí esse valor, o valor que ele pagou, ele pôs em moeda aqui. Que incrível. Então é uma obra que ela é meio única, porque de cada pessoa ele comprou uma coisa. Então tem obra que é uma camiseta do time da pessoa. Essa aqui é a pulseira que ela tinha nas mãos. E aí ele tem a foto frente e perto. Uau! Como que é o nome dele mesmo? Coquinha. Esse aqui é do Mã. Do público de funcionadores. Que incrível! Nossa, isso que a gente nem entrou na casa ainda, hein, gente? Agora vamos passar pra onde? Aqui pra sala? É, vamos pra sala. E esse conjunto de sofá que eu já vi que vocês são do leilão. Vocês compraram leilão? Esse aqui é da Passada Composta. Aham. Que é coisa é. É da Graça. Aham. Que lindo. Sérgio Rodrigues. Ou seja, a obra de arte aqui em todos os momentos, né? Não somente nos quadros e obras, mas também no mobiliário, né? É, a gente tem uma paixão aí. A gente gosta. É, isso é muito bom. Conta aqui desse cantinho pra gente. Ah, esse aí tem várias, às vezes, de viagem. Aqui são obras mesmo de coleção do Mã, né? Fizemos parte do Clube de Colecionadores do Mã por bastante tempo. Então tem vários artistas. Aqui dos quadros. Esse Clube de Colecionadores é assim, gente. Todo mês eles mandavam alguma obra, não é isso? É, eram... Antigamente eram... Três obras por ano. Três obras por ano? Três obras por ano, né? Ou seja, já tem uma super curadoria, né? Exatamente, é. E corria o risco de chegar aqui e você não gostar e pedir pra trocar e alguma coisa assim? Ou nunca aconteceu? Não tinha possibilidade de trocar por edições antigas. Era possível, mas é difícil não gostar. É isso que eu ia falar. Mas é possível, era possível, sim. Tinha essa pele. Existe a seleção. Não era possível, ainda é possível. Ainda é possível, né? É, e antigamente tinha uma seleção de grandes artistas. Aqui é a Fabiana Queiroga. Aqui é a Fabiana Queiroga. Aqui é a Fabiana Queiroga. Nossa, tá bem. Esse aqui é uma mina. Já apareceu duas vezes no meu canal. Essa daqui é quem? É a No Winter. Essa é uma série que eu fiz. Olha ela. E ela tava com essa máscara? Não, não. Essa é uma intervenção que eu fiz. É essa e essa aqui. Ai, que legal. Eu deixo a pele da pessoa igual. Você vê como a pessoa, ela tem uma característica tão forte que mesmo sem ver o rosto, você sabe quem é, né? Ah, é, é. É muito legal. Olha aqui. Gente, então vocês têm várias obras de arte? Algumas do clube, outras não, mas sempre... Esse amor, por exemplo, não é do clube, é do Ernesto Neto. E essa série de fotografias? Essa série é minha também. Essa aí chama... Cada um empresta a outra a parte que ele fala. É o script que eu fiz pro Veras. E aí foi vendido com uma camiseta. Cada obra vinha com uma camiseta, quase mesmo estando. E por todo, a indagação era revertida pro Centro Cultural Veras, que é um espaço expositivo em Florianópolis. Ai, que bacana. E o que que o Alexandre tá fazendo aqui? Não, Alexandre. É, eu tenho uma super amiga, a Paula Magéstia, no dia de aniversário. Ela sabe que eu gosto dessas miniaturas. Não, tá muito legal. Tem ursinho, coração. Esse filme, o Daniel Warcher, é muito interessante essa obra. Porque ele é feito de gesso, né? E toda obra dele é quebrada. Então, assim, pra obra estar completa, eu tenho que quebrar ele. Só que eu não tive coragem de quebrar. A ideia é você pegar ele e amassar, né? Tem que quebrar. Só que aí, pra fazer isso, eu teria que ter um... Eu queria ter um... Eu precisava fazer um acrílico, uma caixa, pra poder manter ele quebrado lá dentro. Porque se eu quebro aqui, já não ia ter nada, né? Então, ele é anti-opo. Por enquanto, ele tá... É, por enquanto, ele tá interiço. Isso aqui são copinhos de café de madeira? Isso aqui é de jacarandá, que eu ganhei da graça. Olha, gente. Na façada do composto, eu tirei todo de jacarandá. Que lindo. Amei. O cara me deu um aniversário também. Adoro esses detalhezinhos. Aí, a gente tem, então, aqui o... O Sérgio Rodrigues, né? Que você falou. Essa aqui é da... Yoy Kuzano. É, Yoy Kuzano, que é a abóbora dela. E essa mesa aqui de ladrilha? A mesa de ladrilha é o ladrilhão, que são as plantas alucinógenas. É, é uma série dela de plantas alucinógenas. E esse livro aqui é pra você, legal? E essa mesinha, esse lembra pra mim? É, o livro mais recente. Ai, que legal. Obrigado. Que eu lancei, que esse aqui é pra você. São 420 páginas do meu trabalho. Ai, que legal. Foi uma comemoração de 10 anos de street style e 18 anos de carreira de fotógrafo. Que lindo. Já me dá um abraço agora. Eu dou uma vez. Ai, que legal. Gente, vai seguindo aí de novo o Instagram, que tá na tela pra vocês. Que depois eu vou foliar. Ai, obrigado. E aqui, o teto todo de madeira, foi você também? Não, eu não. Tem coisa que tem que contratar, né? Eu aprendi a fazer agora, eu não conto de fazer. Porque eu acompanho sempre a edição. Então, hoje eu saberia fazer, mas... Ninguém me avisou que eu tava vindo na casa dos MacGyvers. Porque a gente tinha que ter se preparado. Olha o Genaro aqui, né? De novo. E aqui, gente. Olha só essa mãozinha do carro. Essa mãozinha aí. É, é, é. É, é. Esse é o Rodrigo Otaque. É mesmo? O Rodrigo Otaque. Essa aqui chama... Essa mesinha ele chama de túlio. Por quê? Porque é de túlio. Ah, que legal. Ele pega em caçamba, essa de construção, e aí ele fez essa... Poxa, ela ficou muito legal, né? Também achei muito legal. Ficou muito linda mesmo. Essa e essa aqui é dele também. Eu não lembro do nome, mas essa aqui também é do Rodrigo Otaque. Do Rodrigo Otaque. E esse banquinho aqui é lindo? Esse banquinho é lindo, é o cachorro. Que gracinha, agora... Olha, a primeira vez que eu vejo realmente uma utilidade diferente, assim, de apoiar o quadro, como vocês fizeram. Ficou muito bom, ficou muito legal. Ocupar essa parte de baixo. Isso aqui é... Você correndo em Paris. É, isso aí vai estudar a pista de hora, a costura. Olha, que legal, né? E aí ele... Eu gostei muito dessa foto. Com certeza, linda. Olha, que demais! Pra cozinha... É vazada ou tem vídeo? É vazada. Muita gente acha que é espelho, né? Dá tchau e você vê. Que legal! Então a casa fica integrada com a cozinha sem estar. É. E foi muito bom. Que legal. E essa daqui? Nossa, e essa mesa? É garimpo? Essa mesa é garimpo. E as cadeiras do Danilo Vargas, que a gente conheceu. Que mistura boa, né? Ficou uma mistura... Ficou uma mistura boa. Ou seja, vocês vão mudar de casa, mas de imobiliário vocês não mudam nunca mais, né? Porque isso aqui é pra herança, né? Acho que a casa não vai comportar, porque é uma casa moderna. Ela é mais moderna, ela é branca, então eu não sei se esses imóveis, eu acho que não vão. Eu já tô na fila. Eu não quero nem saber. Eu sou o primeiro da fila e aí vocês que... Que lutei. Para com isso. Se você vai ter imobiliário, vai ser todo diferente. É bom quando eu for gravar, é tudo diferente. E também é um prazer de fazer de novo, né? Eu acho legal. É legal. Porque, por exemplo, esse sofá do Sérgio Rodrigues, eu amo, acho que tem toda uma história. Só que assim, na casa, no meio da reserva, no meio da natureza, eu quero um sofá que te abraça. Esse sofá é mais... Você quer se jogar no sofá, né? É, um sofá para você deitar no final do dia, assistir um filme. Esse já é mais... Você tem que sentar mais comportado. É, tem tudo isso. Isso é legal, falar sobre isso. Olha esse tapete. Esse tapete foi o que eu fiz. Mentira, mas o que é isso, gente? Vocês são muito talentosos demais, uai. Na pandemia, eu comecei a ver a tapeçaria do Gennaro e falei, nossa, eu vou experimentar a fazer a tapeçaria. Comprei a história de outro dia. E aí eu fiz esse aqui, que é uma folha de custeira de Adão. Que lindo. Ó, gente, eu vou pular um negócio para você. Essa pandemia, tirando a parte ruim, ela trouxe várias revelações de talento, hein? Olha isso. É, e agora eu vou até montar um ateliê para continuar fazendo. Faz sim, porque uma coisa é fazer tapete, outra coisa é fazer tapete maravilhoso. Ah, obrigado. Entendeu? Então ele é muito lindo. E aqui, essa aqui é do mesmo... Esse aqui é do Andrei também, chama Cacho, que ele faz essa ideia de cacho, como se fosse um cacho de banana. Sim, então ele sempre trabalha com essa questão da construção, né? Que você falou, que vem dos quais. E essa obra aqui? Essa aqui é... Mateus... Como é que vocês decoram tudo antes de eu chegar aí? É, então, né? Não, não, não. Pior que eu não decoro, agora eu esqueci. O artista chama Mateus, eu esqueci o seu nome, eu não vou lembrar. E esse jardinzinho aqui? É, esse é um jardim de inverno. Então, eu falo com umas plantas aí, né? Mas, gente, deixa eu explicar, que eu acho que eu não expliquei pra vocês quando eu cheguei, que aqui é uma casa, não é um apartamento. E é uma casa cercada de prédios por todos os lados, porque a gente tá numa região super urbana aqui de São Paulo. Pode falar, vai, irmão? A gente tá nos jardins. Como que a gente pode dizer que aqui a gente tá nos jardins, porque eles estão acabando com todas as casas? Você tem que se passar de endereço, as pessoas perguntam, mas e o apartamento? São as últimas casas, né? Porque todas as casas tão virando prédio. Tão virando prédio. É o lugar que mais nunca vi, gente. Então, ficou uma graça aqui, porque daí você se conecta com a cozinha, que a gente já vai entrar lá. A cozinha tem essa entrada e tem... Mas eu quero passar por ali. O que é isso? Isso aqui é uma cadeira da Helena Bogart também. Sério? Mas como é que vocês... Onde é que vocês compraram essa? Ah, sim. Comprei no Instituto. Essa nós compramos no Instituto. O bom é que ela pode fazer empilhada. Sim. A baralhão vende, né? Sim. Vai usar mais, você vai. Com certeza. Lindo. Maravilhoso. E aí fica aí pra dar apoio pra mesa de jantar. Nossa, agora que eu reparei na sua sandália... Olha isso. Não, ó... Gente, olha só. Vocês sentiram que aqui é completo o negócio. É arte, design, fotografia e mão na obra. Aqui é o concreto? Concreto. E essa máquina aí? Essa máquina é uma... Macarrão? Não. Não, é de cortar frios. Manual. Ah, mas vocês usam? A gente usa aqui. Isso aqui também é uma obra. Espera aí. Ah, deve ter café aqui. De café. Caraca de mania que não tem café. Não é? Mas, gente, vocês usam? A gente usa. Não usamos tanto quanto gostaríamos. Isso porque a gente tem ficado muito na reserva também. A gente tem usado pouco essa casa. Mas essa daqui vai ter um lugar bem especial lá na reserva. Ah, essa vai, né? Essa vai. Ela é uma antiga mesmo que foi restaurada, isso? Ou ela é assim mesmo? A minha é vendida até hoje. Ah, tá. Mas ela é antiga. Essa nossa é antiga. Mas ela ainda é antiga. Vocês tinham que comer muito presunto, hein? Pra poder ter uma máquina. Comer muito presunto. Né? Gente, olha, você pode vir. Tem que ter uma... Toda vez que eles chamarem, falam assim, a gente vai fazer uma noite de frise. Ah, mas eu sei. Pra ter um motivo de usar ela. Olha aqui, esse baú. Eu trouxe de Uberlândia. É um banco, achei que era um baú ali. É um banco, é um pacífico. Você trouxe na mão? Não. Nossa, o carro veio... Você botou no carro? Foi no carro. E é tão legal, porque é um lugar que vende, que você escolhe o tronco lá, que já tá... Caído. Caído. E aí eles fazem o corte que você quer na hora. Um sucesso gigante. Você aí pesa. Caramba, você é pesado. Meia tonelada. Pois é, seu carro urrou, hein? Bom, aí olha que interessante, gente. Essa parte de cima, aí são lembranças de viagem. Cada viagem tem um... E olha que solução. Porque é uma solução muito legal, que muitas vezes a gente não pensa, que é colocar uma prateleira acima das portas. Então você colocando ela acima das portas, e no caso aqui pintou de preto, vira uma galeria, né? Deixa eu ver de longe um pouco. Vai, conta aí um pouco das viagens. Nossa, aí é coisa demais, ó. Aí Portugal, aquele galinho, não lembro. O quadro da Catagônia. O galinho é de Portugal. A Barcelona tem essas madeiras. É isso, gente. Um monte de viagem aqui. Agora, aí isso aqui é uma porta e armário ao mesmo tempo? É, a ideia é... E nós que inventamos, né? Você abre tudo, o armário, pra todos os lados. E aí você pode fechar também, pra separar o corredor aqui, né? Que legal. Ou seja, ela é multi-grupo mesmo, né? O quadro da Catagônia todo com o armário. Que legal. Olha que ideia boa. Agora, gente, só vocês que estão reparando, eu também reparei. Pode abrir esse armário aí, que agora nós vamos conversar. Olha isso, gente. Tudo tem uma paleta. Você brincar com o fotógrafo, eles não sabem brincar. Entendeu? Eles pegam e, né? Tipo, tem uma estética. Olha aqui na cena, pra você ver. É uma coisa mais... Maravilhoso. Amo, me identifico. E aqui? Essa cozinha tá em transformação, tá? Qual que é a transformação? Ela não tá pronta. Nós, quando reformamos, fizemos o piso novo da casa. Ah, parte de baixo, eu tô falando. É, porque ela vai ser industrial, essa cozinha. Você reparar aqui embaixo, tem os pontos de espera, já de água quente, água quente, esgoto, elétrica, gás. Porque aqui vai ser uma ilha, um fogão industrial. É, é industrial. Não tá pronto, porque vai ser tudo dentro daqui. Então, é a próxima... Ah, então esse balcãozinho tá meio... Ah, também é provisório. Ah, entendi. É provisório. Já é isso. Até que a cozinha industrial chegue. Vocês lembram que eu falei que tem gente que não sabe brincar, né? Aí você fala assim, vou fazer um café. Olha a máquina de café. Tá, pessoal. Que isso, gente? É. É mesmo. Mas ambos são presentes. Este aqui é um super presente, e o cortador de fios é um super presente de uma amiga nossa, que é rítano-brasileira, dona de uma marca, fazendo de moda. Ela tá precisando de um amigo, não? Só que ela tá precisando de um amigo na fila, né? Dona de uma marca incrível de couro brasileiro, chama-se Mantegazza. Olha isso. E nos presenteou. Essa cafeteira é super especial. Faz aquele café, aquele café bem italiano, que é super cremoso. Nossa. Então, ela tá aí precisando de fila de amigo. Aí a gente tem... Tá, essa parte aqui já tá resolvida, né? É essa que vai pra lá. Não, isso tudo vai ser... A única coisa que tá resolvida é a máquina de lavar louça, que é industrial. Tá, entendi. Porque vai ser tudo industrial. O resto vai ser... E aqui pra dentro, é o lavabo? Aqui tem lavabo, tem dispensa. Gente, a casa é o máximo. Eu tô muito feliz com isso. Olha que legal. Minha dispensa. E como essa porta ajuda, né? Essa porta. Gente, isso era tudo de inox. Que lindo. Já é a prateleira industrial, né? Sim, claro. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês, assim, a gente tem que vir aqui avisar vocês ou vocês notam que existe uma estética fotográfica em cada canto que vocês estão armando? Não, isso aqui a gente deixa pronto mesmo. você sabe disso, né? Sabe que é natural, né? Porque às vezes você fala ai, nossa, eu nunca parei com a pensão. Mas é, né? Inclusive aqui, ó, eu tirei pra pegar a queijeira e não pus de volta. Aí pronto. Aí já arruma. Já arruma. Porque existe uma estética, tá vendo? Todos os vidros lá e o branquinho aqui. Aqui todos esses com o negocinho laranja, tá vendo? Na verdade, a gente sempre compra coisas mais básicas, né? Então não tem aquela... muita mistura de cores. Então o segredo é na hora de comprar. Eu acho. Eu também acho. Na hora de comprar. Comprar vidro, comprar cinza, preto. Porque se você compra direito, não tem erro depois. Diminui a chance de erro. Na hora que você junta, não foi nem uma coisa pensada. Porque sempre é vidro ou... E aqui? Aqui é um lavabo. Deixa eu ver. Você não tira uma fotografia, você faz uma fotografia. Gente, vou deixar aqui um tempo pra você aprender. É assim. É um pequeno lavabo. Olha o espelho das pessoas. Que divino. Com certeza ele não tava belíssimo assim e vocês pintaram de preto, né? Ele era meio dourado. Ficou incrível. E olha que legal aqui. Nossa, super resolvidinho, né? É, bem... Deixa eu dar uma dica de decoração aqui pra vocês que estão assistindo a gente. Vocês estão vendo que tudo é preto, branco, preto e branco, preto e branco? Quando você faz isso, essa paleta de cores, o lugar inclusive parece maior. Então ele fica super decorado, fica legal, mas ele fica dentro da paleta. Agora, olha a genialidadezinha fofa. Tem um tecido aqui, ó. Ah, pra não dar transparente. Tá vendo? Então ele é transparente, mas você bota uma cortininha. E ao mesmo tempo ele aquece também, não aquece? Achei super fofo. É isso. Muito legal. E aí já tem mais um espelhão e a gente de preto aqui, ó. E a gente tem ele, todo mundo ama. É. É aquele... É uma grézinha. É uma grézinha. É uma grézinha. E aqui vocês estão vendo também que vocês sempre me perguntam, apesar de que vocês já sabem, mas todo o conteúdo que eu faço, eu faço com um iPhone. E esse iPhone 16 agora que a gente tem, ele é uma coisa, porque você pode modular o áudio dele. Então por mais que tenha aquele barulho passando de ônibus lá fora, alguma coisa assim, depois você pode editar o áudio que vai aparecer no estúdio. Então eu tô muito apaixonado por isso. E aqui? Aqui, quando eu sou fotógrafo, eu tenho que guardar os equipamentos e acabou que a gente fez uma lançaria com os equipamentos. Gente, essas prateleiras são lindas. Essas prateleiras são bem resolvidas. Vocês vão levar essas prateleiras? Não, né? Porque elas são daqui metidas. Eu não sei, não porque a minha ação se muda, mas vamos fazer igual. É, porque lá em casa é tudo novo. Vocês já viram? na minha casa. Ela é inox também. Claro. Os MacGyvers vêm na minha casa, já tô todo feliz. Aqui ficam os equipamentos, né, Diego? Guardar os equipamentos pra foto e aqui a gente fez a parte de cima pra guardar. Cara, e olha ali embaixo da escada, às vezes tem muito espaço, né? Eu nem vou te levar porque tá bagunçado, tem um monte de coisa. Não, Linho. Mas a gente aproveitou tudo. Mas muito espaço aproveitado, né? Quantos metros quadrados tem, Wagner, nessa casa? 160, mesmo. 160? Ah, tá. Não é pequeno, né? Não, não. São 80 aqui embaixo e 80 aqui embaixo. Olha que lindo que é isso aqui. E aí, falando em cima, vamos lá? Vamos lá. O que é essa porta aqui? Aqui é a entrada da lavanderia. Aqui é a lavanderia que a gente faz escondidinha. Ela tá embaixo na escada, né? E essa aqui? Esse aqui é do Irã do Espírito Santo. Ele criou esse cabide, Olha. de inox. E aí, esse aqui também é um tecido que faz parte do trabalho. Faz parte da obra também? Faz parte da obra. Esse cabide tá demais, hein? É muito legal. Muito. É bom que hoje vocês estão conhecendo um monte de artistas que vocês estão mostrando. Eu vou à frente? Ou vocês? Pode ir. Pode ir de tênis? Pode ir. Olha a escada, gente. Vamos ver se ela balança. Não. É super incrível. Vamos ver aqui. Olha a iluminação natural, hein? Que legal. Através disso. É. A gente trocou. Vocês pegaram a casa e ela tava muito detonada? Porque ela foi completamente transformada, né? Completamente. Olha aqui. Ó, arte moderna. Eu poderia fazer isso. Aham, mas você não fez. Exatamente. Não é isso? Olha que lindo. Quer dizer, quando você coloca essa história do cimento, assim como uma outra cor em todo o ambiente, a casa cresce, né? Cresce. Essa luminária foi o Wagner que fez também. O Wagner. Você sabe que um monte de gente vai te ligar pra você fazer a casa, né? Como é que eu venho no seu Instagram agora? Gente, contrate Wagner. Nossa. Porque o que tem de gente precisa... Porque olha aqui, uma coisa é iluminar o ambiente, outra coisa é transformar a iluminação necessária em arte. Isso ficou muito bom. E aqui, mais uma galeria de fotos, né? E agora? Nós vamos pra que lado? Porque, gente, eu até tentei esconder aqui pra vocês, porque é tanta coisa bonita pra ver que vocês vão tomar um susto. O que é esse armário? Aqui é um armário que faz parte do closet. Ah, aqui é um closet. É, um closet. Vamos começar com um closet. Que legal. Então, isso aqui foi uma série que você fez. Aham. Essa série tá no Museu de Fotografia de Porta Pedro. É mesmo? Aham. Isso é uma pós-produção, né? Que você forrascou. Ótimo. Olha aqui. E esse taco era original? É original. Aí, depois que nós lixamos, vai ter um paninho escuro. Aqui tem uma janelinha, é isso? É. Uma janela pra rua. Ah, eu vi lá fora. Que formam aqueles fogos lá fora. Então, uma janela assim no chão, depois grade. O planeta não fica bonito. Entendi. Eu refeiço. Então, basicamente, é uma casa de iluminação artificial, né? Exato. Não, mas vocês como trabalham com a luz, você estuda a luz, né? Isso fica muito legal. E eu amo essa luminária. Todas as coisas que eu já tô anotando pro leilão. Pro leilão. Vocês viram, né, gente? Olha que interessante os armários que eu quero mostrar. Olha, em vez deles fazerem os armários todos juntos, eles fizeram blocos. Esses armários vocês fizeram, compraram, prontos e fiz o pintado de prédio. E por que fez esse espaço assim pra perder espaço? Na verdade, quando a gente comprou a casa, tinha um armário antigo e aí tinha uns buracos já de alvenaria, um buraco do armário antigo. Aí pra não tirar o buraco, quando abre, não é só estar morrendo, ela vai pra dentro, o buraco vai pra dentro do armário. Então, acaba ficando tendo espaço que é maneiro, então vai lá pro fundo. Ah, entendi. ele vai mais fundo ainda. É, ele vai bem lá. Vocês repararam? Ah, não tem espelho aqui. Como você tinha isso que não tem espelho? Não, gente. Na verdade, não tá nada tão pronto assim, né? E aqui o barco. Isso é uma... Isso é uma peçaria que eu comprei no Chile. Nós conhecemos o artista. No Peru. E aí, achei muito bonito. Esse... É legal que a lã, ela é tingida com elementos naturais, minerais, né? Que legal. Então, as cores que eles conseguiram, que foram incríveis. São bailarinas, não sei se está tentando perceber. Não. É como se fossem as baianas brasileiras, são as bailarinas peruanas, então são aquelas saias rodadas, o chapéu na cabeça. Gente, agora a gente acabou de chegar num quarto de hotel. Olha isso. Foi a ideia? Olha aqui, gente. Aqui é um quarto cinco estrelas. Que lindo isso, gente. Claro, tem voz aí. A gente nunca imagina que vai ter voz aí aqui em cima. Nem duvido. E essa lareira é o Wagner que fez. Ai, Wagner, que isso. Vai ter muito que ler isso. É feita de drywall só para decorativa mesmo. Aí colocamos umas velas que dá para acender, mas não funciona como lareira. Sim. Mas esquenta super se quiser usar. Com as velas? As velas esquentam muito. É, porque faz um... Que lindo. Fica lindo. E essa luminária? Esse é carimbo também. Aí vocês pintam de preto. Não, ela já veio preta. Ela já veio? Ela estava cheia de uns cristais verdes, né? Aí eu tirei para deixar ela mais... Olha essa obra, que coisa mais linda. Esse aqui é da África. Nós vimos os dois menininhos, o maior e o menor. Eu não sei. Olha que lindo. Gente, estou amando. E olha aqui. É um altar também. É. Que graça. Pô, essa obra está por todos aqui. E aqui, vocês... Cabeceira é garimbo. Pois, mentira. Ela era a cabeceira já? É a cabeceira, é. Aí, no caso, é só a cabeceira, né? E aí junto... Ah, tem o pé também. Mas o pé a gente não colocou aqui, porque fica muito... O pé a gente vai usar no quarto de hóspedes. Ah, tá. E o lance da Boiserie para cima, até em cima? Porque normalmente o pessoal faz uma Boiserie mais baixa e vocês fizeram mais para cima. Me conta. Essa é a da Boiserie, né? Ah, foi uma ideia para poder... Foi um desenho que a gente foi bolando. Quando viu, já estava. É. A gente pesquisa também. Muita pesquisa em pinta, referências, sabe? Agora, essa poltrona eu achei na rua. Como assim? Eu achei na rua. Uma bergé. Uma bergé. Na verdade. Tinha um cara sentado nela. Um morador de rua. Estava sentado assim. E aí eu falei... Eu estava indo no shopping. Quando eu voltar, eu vou oferecer um dinheiro para ele. Vou dar uns 100 reais, 200, um lembro. Para levar a... A poltrona. Comprar dele, né? Porque ele achou no lixo e estava ali. E aí, quando eu voltei, ele já não estava mais. Ele tinha largado também. Nem ele quis. Nem ele quis. Aí eu levei para reformar e o cara, quando pegou para reformar, ele falou, nossa, ela é antiga mesmo. Porque dentro não é espuma, ela é toda de algodão. Que demais. De 1900 e... Você vê, né? Como as pessoas dispensam as coisas sem saber, né? Muito louco, né? É. Porque, às vezes, uma bergé poderia fazer uma diferença grande no orçamento da pessoa se ela vendesse, né? E ali no banheiro? Ali já tem luz natural. Pode ir lá? Pode ir lá. Achei lindo. Essa escultura é mármore? Mármore. Na verdade, eu acho que é um pó, né? De mármore. É, pó de mármore. Estou esquecendo. Gente, olha aqui como é comprido. Andresa? Eu vou... Esqueci para lá. Tá. Olha que interessante o banheiro, gente, que ele é comprido e aí você já tem iluminação aqui. Pode entrar mesmo? Pode, pode entrar. Aí tem as duas cubas para não dar briga. Na verdade, eram dois banheiros aqui. E aí nós transformamos... Mas o outro estava para onde? O outro estava naquela tapeçaria que você viu. Ali tinha uma porta. Então, já era um banheiro que não era usado. Aí nós resolvemos na pandemia... Porque, na verdade, devia ser o banheiro que dava suporte para o quarto, o outro quarto, que hoje é closet. e aí era um banheiro que não utilizava e nós fizemos de... Nossa, que lindo. Aqui é tipo uma sauninha. Porque ele vai até em cima. Cadê? Tem a sauna? Os banquinhos têm. A sauna aqui fora, né? Aqui é para ligar ela. O Wagner fez também os bancos e a banheira. Na pandemia, a gente... Gente, é meu sonho só que eu fazia uma sauna em casa. É uma delícia. Não é? Porque... E aí colocamos o vidro até o teto, né? Para poder segurar o apoio. Segurar o apoio. Que ficou linda com essa banheira também, hein? Muito lindo mesmo. Que demais essa casa. E eu vi que tem outro quarto ali. Tem. Que é o de hóspedes. Que era um ateliê do Léo antes da gente mudar o ateliê do Léo para uma casa de vila que fica aqui pertinho. Ah, tá. Então, atualmente, vocês estão com três endereços. Três endereços. É, o ateliê, na verdade, fica fechado, né? A ideia é a gente unificar tudo na reserva. Eu achei que era ateliê ou achei que era... Você não faz fotografia no estúdio. Aí você aluga um estúdio extra. Você não tem o seu estúdio. É, você aluga o estúdio. Aqui, no início, quando a gente pegou essa casa, na verdade, no início, a gente alugou essa casa e depois que nós compramos. Então, quando a gente alugou, foi para ser estúdio e aqui em cima era só escritório. Legal. E aí, depois, a gente viu que a demanda não era isso. Era virar a casa mesmo e se fizeram o estúdio. E aí que começou a mão na massa. Aí, quando compramos, que nós fizemos essa reforma maior, assim, de quebrar... Esse quarto não era nem legal. Esse quarto... Já foi tanta coisa. Foi um jacu, era o ateliê do Léo. Então, era muita experimentação. Mas que legal esse armário em cima. Olha lá, uma cabeceira. Essa é a... Essa é a peça. Ah, entendi. E talvez vire a cabeceira daquela de cá. Mas tem uma linda bobagem aqui. Aqui é o prontinho, não tem um banheiro aqui. Aqui já foi o nosso quarto. Já pensou do Léo. E o legal é que tem esse jardim. É, exatamente. Uma baranda que, na verdade, antigamente era só uma janela que dava para um... Uma lajezinha. Uma laje. Aí a gente resolveu abrir a janela. fazer um... E daí ficar mandando... Tem um lugar para secar a roupa. É, isso também é bem importante, né? Porque é uma casa que não tem... E quando você fala ateliê, o que você faz? Ah, não, porque agora eu tenho... A peçaria. As experimentações com foto, né? Aquelas colagens. Que ele faz. E impressão também. Eu tenho as impressoras. E esse helicóptero? Ah, esse é de... É gasolina, mas é nervoso. Você que faz as impressões, você mesmo? Impressões, eu faço. Ah, que lindo. As minhas impressões, todas... É você com a qualidade aí, sim, né? Aí o papel, tudo escolhido por mim. Isso aqui é uma cristaleira, que era da minha avó. Ela deve ter uns 100 anos. Que legal. Quando eu perdi, ela era com onda de madeira, só que assim, tinha muito, muito foco de cupim, assim, que eu tinha comido pedaço. Aí quando eu pedi para restaurar, não tinha como deixar na madeira. Aí eu acabei pintando ela... Ela é pela que... Ela é pela que... Ficou ótimo. Aquela ali, sua avó? É. Aquela ali é a minha avó. Pode mostrar? Pode, claro. Ai, gente, olha aí. É, fica uma cristaleira. Gente, mas essa casa é uma delícia, né? E a gente olha para fora, não fala que ela é todo... Não dá nada. É, todo esse espaço. Não, e é muito legal. É legal quando a gente estava... A construção da casa. É, quando a gente estava mudando, as pessoas paravam na porta e perguntavam, O que é escritório de arquitetura? O que é... Não, não. O que é casa? O que é tatuagem? Já foi toda coisa. Não, porque o que a gente percebe, né, aqui na casa, é que existe muito design, muito pensamento. O que é da Peixeira? Ai, não tinha visto. Que legal. Chama Luto. É mesmo. Essa estante é maravilhosa, né, gente? Eu fiquei muito apaixonado por ela. Eu estou sentindo muita falta da minha estante, que todo mundo me conhecia num outro apartamento com uma estante gigante. E aí, agora, eu não estou... Aí, gente, eu não levei a minha estante para não juntar coisa. Só que, agora, eu estou revoltado porque esse negócio de minimalismo não entrou em mim, entendeu? E aí, eu fico pensando, eu preciso de uma estante de volta. Não sei se você reparou, a gente também quase não tem esse estante. Tem essa estante de livros. Não tem armário. Sim. O único armário que a gente tem guardado coisas é o do quarto de hóspedes que você viu agora. A gente vai desmontar justamente porque a gente não quer. Porque se eu tenho muita prateleira, eu encho de prateleira. Era muito isso. Esses dias, nós estávamos falando que tudo que está naquele armário nós não sabemos o que tem. Então, isso não pode. Ou seja, não é necessário. E outra coisa também que é uma super dica para vocês, gente, é... Na cozinha, em vez de você ter portas que lá dentro tem armários, são gavetas. Porque essa coisa de você colocar e se perder lá no fundo e nunca mais saber o que tem é dois minutos. Tá, tudo bem. Desisti da estante. Vou pensar em outra coisa. Estante aberto, acho que é acumulamento. Mas, assim, armário fechado, você acaba entulhando. Já que é dando coisa. É verdade. Eu estou mostrando para vocês agora devagarzinho aqui mais uma volta na casa porque eu sei que vocês vão ver alguma coisa que talvez eu não tenha comentado que vocês estão vendo, que vocês estão achando legal. E aí vocês podem mandar mensagem para eles e perguntar e falar sobre isso porque agora nós vamos tomar café, né, pessoal? Ah, essa luminária eu acho muito legal essa luminária da Regina. Ah, eu tinha visto. E ela descreve luz. Que legal. De onde que ela está vindo? Ah, ali, dessa aqui, dessa preta. É, dessa aqui. E você pode chegar mais próximo. Que lindo, adorei. Olha que jeito bom de terminar, né? Essa história. Com luz. para todos. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou convidar vocês agora que são membros do canal para se juntar a gente à mesa. Aí a gente fica batendo um papo ali na mesa, conversando no café e você participa com a gente. Pode ser? Enquanto isso, eu vou dar tchau. Então, dá tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Estou tão feliz com essa visita. Tão legal. Com a gente também mais próximo. A gente espera em Atibaia. Aguardem, Atibaia, né? Repete seu Instagram, por favor. Léo Faria e o Léo Wagner com VF Fernandes. Enche o saco dele para ele construir sua casa, gente. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você? Quer aprender decoração comigo? Então, clique aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente. Você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.